Não, é rapidão, eu faço a introdução. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? 3, 2, 1, gravando. Estamos aqui na nossa aula de montador de computadores. E hoje nós vamos fazer a instalação do sistema operacional Windows 8. É isso aí. Já fizemos a chamada, já falamos os avisos paroquiais. E agora nós vamos para a parte de mão na massa. Para também já economizar na gravação. Bom, eu entrei nessa página aqui, uma página da própria Microsoft. Disponibilizei esse link, tanto no mural, vou disponibilizar no final da aula, no mural esse link. E já disponibilizei para o pessoal que está ao vivo na aula. Certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui. para que vocês possam ver aqui qual é a cara da página. Essa página aqui. Então, essa é a página da Microsoft, que está aí. Baixar a imagem de disco do Windows 8.1. Então, é o arquivo ISO. É o arquivo compactado com... Que tem todo o processo de instalação. Certo? Nesse arquivo. Esse arquivo é o arquivo que seria o CD. Né? Então, é o seguinte. Você vai vir aqui para baixo. Você vai escolher o Windows 8. Pode escolher esse Windows 8.1 puro aqui. Foi o que eu escolhi. Confirmar. E ele vai iniciar o download. Eu já fiz o download aqui, ó. Veio aqui essa... Tem certeza, professor. Windows 8.1 Brasilian Portugueses. Porque o Windows 8, ele pede logo quando você vai instalar, ele pede o número de serial. Isso. Não, então, aqui, ó. Seleciono e adiciono. Calma, calma, calma. E é isso que eu vou passar para vocês também. O número de serial genérico. Então, na hora que você vai escolher, você escolhe ali Português Brasil. Confirmar. Ele pergunta, ó. Aí ele vai perguntar. Você quer o 64 bits ou o 32 bits, né? Então, se você escolher o 64, ele vai baixar aqui. Esse aqui, ó. X64. E na última aula, eu mostrei como é que vocês veem se a sua máquina é 64 bits ou se a sua máquina é 32 bits. Certo? Não vou repetir aqui agora. Assistam a aula passada e vocês vão encontrar lá. Então, beleza. Aí, na hora que você está instalando o Windows 8, ele não deixa você passar adiante se você não tiver a chave. O Windows 10 deixa. Os Windows 7 deixavam. O XP deixavam. Todas essas versões antigas do Windows, elas deixavam você passar até o Windows Server. O Windows Server 2016. Você instalava sem a chave. E ele ficava até 180 dias como versão de teste. Já o Windows 8, eles fizeram diferente. Ele não deixa passar se você não tiver a chave. Então, eu consegui aqui, na ajuda da Microsoft, a Microsoft tem muita página de ajuda. Tem muita página. Então, você tem que saber pesquisar lá para você encontrar uma coisa. Não é fácil, porque tem muito conteúdo. Então, eu consegui encontrar aqui essas chaves de ativação do Windows 8. Então, a gente vai conseguir fazer a instalação. E na hora que ele pedir a chave, a gente coloca essa chave ou essa aqui. Uma das duas aqui vai passar. Ok? Então, vamos iniciar o processo de instalação. Vou compartilhar com vocês esse link também aqui agora. A chave. A chave. Para que serve a chave, galera? A chave abre porta. Ativar o produto. Não, a chave abre. A chave abre as coisas. A chave sempre foi usada para... É uma pequena coisa que abre grandes coisas. Então, sempre cuidem bem dessas chaves aí, viu, galera? Bom, aqui no link deu até um problema aqui no link. Então, não sei se vai abrir o link direito para vocês. A página não encontrada. Porque, às vezes, acontece isso com o link. Então, vocês, quando vão pegar esse link, vocês copiem aqui. Copiem até aqui. Até onde está a palavra chave. E colem no navegador. Porque, às vezes, é um endereço muito grande. Aí, ele se perde. Está vendo? Colei. Aí, ele entrou certo. De qualquer forma, eu vou copiar aqui as chaves. Pelo menos essas duas de baixo aqui. Tenho certeza. Eu já testei. Vou copiar aqui também. Já colocar só as chaves específicas. Pronto. Beleza. Está aí a chave. Está aí o link. Está tudo aí na mão. Beleza. É isso que a gente precisa para instalar. O arquivo de instalação. A chave. Já tem os dois elementos ali guardados. Agora, a gente vai pegar o programa que a gente vai usar para virtualizar, para simular uma máquina mesmo. O hardware. Então, ela cria um hardware virtual. Que é o nosso programa, o nosso querido Oracle Virtual VM Virtual Box. Que a gente já fez a instalação nas aulas passadas aí, desde sexta-feira. Sexta-feira, a gente começou a fazer o download e a instalação desse programa. Então, é esse programinha aqui. Certo? Ontem, eu fiz a instalação do Windows 10 nele. Para quem estava lá na aula presencial. Então, vocês vão ver a gravação depois. A gravação do dia 10. E aí, depois que eu tiver a gravação do dia 11. Dia 11? Hoje? Não. Ah, não. Foi o dia 11 que eu fiz. Acho que foi o dia 11 que eu fiz essa instalação. Windows 10 do dia 11. Tem que até mudar esse nome aqui. Vou fazer a gravação do dia 12. E vai ter a instalação do Windows 8 do dia 12. Vou fazer aqui, então, agora. Então, esse software aqui. Eu já mostrei a interface dele toda. Como é que ele faz. Que ele tem aqui informações aqui. Ferramentas. Tem coisas aqui que a gente pode configurar. Na aula da instalação desse software. Eu mostrei para vocês já bastante sobre ele. Mas a gente vai fazer a criação de uma máquina virtual. Como é que a gente faz? Bom, a gente clica aqui em novo. Certo? Aí, qual é o nome do sistema operacional? Qual o nome que a gente vai dar? Bom, eu posso dar aqui. Vou dar um nome aqui. Windows 8. Win8. Só uma sigla mesmo. Dia 12. Só para ficar registrado que dia que a gente fez essa instalação. E que sistema operacional que é. Para ficar bem claro aqui. Aqui é a pasta onde ele vai ser salvo. Os arquivos que a gente vai. E um arquivo de instalação lá. O ISO. Não é isso. Essa pasta vai ficar lá. O HD virtual. Vai ficar as configurações dessa máquina. Está tudo salvo aqui dentro dessa pastinha. Aqui é uma pasta padrão, geralmente. Não recomendo mudar não. Pode deixar. Aí ele pergunta. Qual é o tipo de sistema operacional? A gente vai instalar alguns outros depois. Nas próximas aulas. Mas vamos instalar o Windows. E é o 8.1. Ele já colocou aqui. É isso que a gente quer mesmo. Então, seleciona isso aí. Tamanho da memória. Esse tamanho da memória. Ele está falando aqui. Na hora que a gente começar a rodar essa máquina. Ela sempre vai consumir. Até 2 GB da nossa memória. Da nossa máquina. Então, a nossa máquina aqui. É chamada máquina host. É a máquina hospedeira. Só o segundo. É a máquina hospedeira. É a máquina hospedeira. E a máquina que a gente está criando aqui. É a máquina hospedada. Então, quando a gente está configurando esses 2 GB aqui. 2.000 MB. 2 GB. A gente está falando que a nossa máquina aqui. Hospedada. Que é a máquina que a gente vai iniciar. Ela vai ter 2 GB de RAM. Certo? E esse 2 GB de RAM. Ela vai consumir da nossa máquina. Então, na hora que a gente iniciar ela. Estiver rodando ela. Ela vai aparecer uma maquinazinha aqui. Pequenininha. E ela vai estar lá. Consumindo. Em torno de 2 GB. Na hora que ela subir. Entendeu? Então, ela vai consumir muito a memória da nossa máquina. Certo? Quem tiver pouca memória. Coloca um. 1.024. Coloca assim. 1.024. Ela vai rodar um pouco mais lenta. Mas vai rodar também. Pode falar. No caso. Quando aparece a primeira tela. Para falar. Qual é o. Qual é o Windows. É o 8.1. Ou é o 8. Que tem que colocar. 8.1. Ah, sim. Obrigado. Então, vamos seguir nas telas aí. Que vocês vão vendo. Tudo que eu estou marcando. Viu? Então, aqui. Na minha máquina. Como eu tenho bastante memória. Eu posso colocar esse 2.048. Certo? É sempre bom você colocar. Uma quantidade de memória. Que tem essa paridade com. Com 64. Por quê? Porque as memórias em geral. Elas funcionam. Em 64, 64 bits. 32 bits. Então, são. São valores. Binários. Que a gente diz. Então, os valores binários. Eles são múltiplos de 2. Certo? Então, por isso que. Não é recomendável. Você colocar aqui. 1.800. 1.787. Não é legal. Você sempre vai ter. Um valor. De uso. Dessa memória. Sempre vai ficar. Faltando. Ou sobrando. Um pouquinho. Então. Não faz muito sentido. Você usar um valor. Como esse aqui. 1.787. O que faz sentido. É sempre. Valores de. Binários. Então. Qual é a conta binária? Vou mostrar aqui. Para vocês. Então. Sempre tenham em mente. Isso aí. Quando vocês forem criar. Aqui. Aqui. Eu desenho na tela. Espera só um segundo. Vocês colocam. Esse valor binário. O que são os valores binários? É múltiplos de 2. Então. É 2. Depois vem 4. É 2. Depois o 4. Depois o 8. Ele vai sempre duplicando. Essa exponenciação binária. Depois vem 16. Depois vem 32. Depois vem 64. Depois vem 128. Então. As memórias sempre foram nessa proporção aí. Vixe Maria. Vai menor aqui embaixo. Depois vai 256. Depois vai 512. Depois vai 1024. Depois o dobro de 1024 é 2048. Depois é 4096. Por aí vai. 8.200 e 1. Os quebrados. Então. Sempre vai duplicando aí. Certo? Então. Sempre nessa conta binária. Como a gente não vai usar toda essa quantidade de memória RAM. Se a gente tiver. Aqui. Ele vai até 8.192. O máximo. Então. Como a gente não vai usar isso tudo. O que? Porque o que a gente está colocando aqui. Vai consumir da nossa máquina Rust. Certo? Então. Se a gente vai consumir da nossa máquina Rust. Significa. A gente não pode. Na hora que for iniciar essa máquina. Hospedada aqui. Todo o potencial que a gente tem na nossa máquina Rust. Mas ele vai consumir um bocado. 2 GB. Já é um bocadinho. Mas para mim a máquina dá. Para quem não tiver até 8 GB de RAM. Quem tiver só 4 GB de RAM. Coloca só 1.024. Certo? Aí beleza. Disco rígido. Então aquilo ali foi memória RAM. A gente configurou quanto que a máquina virtual vai ter de memória RAM. Agora a gente vai configurar quanto que ela tem de disco rígido. Ele recomenda 40 GB. Mas com 20 GB. Como eu mostrei. Já dá para instalar o básico. Certo? 20. Só que quando depois que a gente vai atualizar a máquina. Ela vai pegar mais uns 5 GB de atualização. De outras coisas aí. No mínimo. 5 ou 6 GB. Eu vou mostrar isso para vocês também. Mas eu vou colocar 40 GB. Certo? Lembrem-se. Essa máquina é uma máquina virtual. Vocês para fazer o exercício. Vocês não precisam nem ter uma máquina assim top. Vocês podem ir na máquina de alguém. Fazer o exercício. Fazer a instalação depois. Me mostrar o que vocês fizeram. E aí depois vocês deletam a máquina. E excluem o programa. Pronto. Volta tudo ao normal na máquina da pessoa. Tipo de arquivo de disco rígido. VDI é o padrão. Certo? Que é o do VirtualBox mesmo. Existem outros tipos. Mas esses tipos é para usar outros sistemas de virtualização. Existem outras marcas. Existe o sistema de virtualização da Microsoft. Mas como a gente está usando esse Oracle ou VM. O padrão de arquivo é esse arquivo VDI. Então beleza. Armazenamento em disco rígido físico. Aí ele pergunta se vai ser dinâmico. Ou se vai ser tamanho físico. Então como é a diferença disso aqui? A diferença é a seguinte. Você tem o seu HD. Digamos que é de 500 gigas. Total. O total do seu disco. E a gente definiu aqui que o HD dele na tela anterior seria 40 gigas. Então 40 gigas é isso aqui, digamos, para ele. É isso aqui. Só que se eu colocar tamanho fixo, ele na hora que eu clicar aqui próximo e ele vai criar, ele já vai alocar os 40 gigas na hora. Ele já vai fazer um arquivão lá de 40 gigas no seu HD, consumindo 40 gigas na hora. Entendeu? Isso é o tamanho fixo. Quando a gente coloca está dinamicamente alocado, significa que ele vai fazer, ele não vai usar os 40 de cara. Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um arquivo e aí à medida que o sistema operacional está sendo escrito, está fazendo atualizações, está baixando coisas, está instalando coisas, estamos colocando lá. Ele vai alocando aos poucos. Então ele começou usando 10 gigas. E aí daqui a pouco, com o tempo, ele vai crescendo para 12 gigas. Aí daqui a pouco, com atualizações que você fez o download de atualizações, ele cresceu mais para 15 gigas. Aí você foi instalando outros programas e outras coisas nesse sistema operacional virtual lá, porque ele entra na internet, você pode baixar um programa, você pode instalar, você pode fazer várias coisas nele. Com uma máquina normal ele vai estar funcionando. E aí você vai colocando arquivos, coisas lá dentro e ele vai consumindo. Então você falou ali que ele é 40 gigas. Então beleza, ele é 40 gigas no máximo. Certo? Depois você não tem como aumentar esse 40 gigas não. Mas ele vai crescendo dinamicamente, aos poucos, até os 40. Então o arquivo no seu disco real, ele não vai ter 40. Ele vai crescendo até os 20, até os 30, até os 30 e pouco, até os 40. E aí ele vai crescendo, o arquivo do disco vai crescendo aos poucos. E nada impede que nessa máquina depois, a gente pegue e fale assim... Eu vou criar mais um disco virtual e vou atachar lá. Qual o tamanho desse disco virtual? Mais 50 gigas. Aí você pode chegar e colocar outro disco lá de 50 gigas. E aí ela ia ficar uma unidade do sistema operacional e uma outra unidade B lá na máquina virtual. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso mais para frente aí no curso. Então o tamanho dinamicamente é o que eu recomendo. Aqui ele está falando qual é o tamanho, a definição final aqui do tamanho. E o arquivo onde ele vai ficar, está vendo? Naquela pastinha virtual box, olha lá. Ele cria uma pasta do sistema operacional, do nome que a gente deu. E esse aqui é o arquivo, esse arquivo VDI aqui, é o arquivo do HD. Que eu te falei que vai crescendo. Então ele já deixa aqui o tamanho que a gente definiu lá, de 40 gigas no caso que eu coloquei aqui. Então ok, está aí. Pronto, agora já está instalado, já está funcionando a minha máquina virtual? Não, galera. Agora que ele vai, na primeira inicialização, ele vai pedir aquele arquivo ISO, que a gente já fez o download. Então a gente clica aqui, com ele selecionado, a gente clica aqui em iniciar. Por que? Ele está aqui, olha. A gente pode até ver aqui, vou até cancelar aqui. Pode até dar pau isso aí. Digamos que alguém fez isso que eu fiz aqui. Se der pau, não tem problema. Antes deu, a gente corrige se der pau. Porque vocês vão ver o tipo de pau que pode dar. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, para vocês observarem aí na máquina de vocês. Está aqui, a memória principal, 2 gigas que a gente definiu. Que ele tem uma ordem de boot, vocês viram lá a BIOS. Então aqui está falando da BIOS. Primeiramente ele vai ver a BIOS, ele vai ver o disquete. Depois ele vai ver o disco óptico, que seria o CD. Depois que ele vai ver o disco rígido. Então tem uma ordem de boot. Está aqui, ele está definindo já isso. Está falando que ele tem aqui como é que é o processador. Esse Hyper-V aqui é a virtualização do processador. Beleza. Ele está falando quanto que ele tem memória de vídeo. Ele está falando aqui o armazenamento. Então é como se ele tivesse um SATA. E que no SATA 1 ele tem um HD. Olha lá, aquele HDzinho. Está vendo? Windows 8, dia 12 VDI. Aquele que eu criei de 40 GB. Certo? E na porta SATA 1, ele teria lá um disco óptico. Que é o... O CD-ROM. E está vazio. Está vendo que ele está falando que está vazio aqui? Está vazio. Por quê? Porque na hora que ele sobe a primeira vez, ele pergunta. Não tem boot, não tem nada na unidade ótica. Não tem nada no boot. Como é que eu vou fazer boot? Não tem nada no CD? No HD? Tem sistema operacional nenhum instalado no HD. Então você quer colocar alguma coisa na unidade? Ele pergunta aqui, no caso. Tem aqui o controlador de som. Que ele pega e simula a minha mesmo. Tem a unidade de rede. Que ele também pega e simula a minha rede. Tem a USB. Que depois a gente pode colocar um USB e ele reconhecer. Tem um jeito de fazer isso. Pastas compartilhadas e uma descrição se você quiser colocar. Essas configurações aqui. Todas elas eu posso fazer também por aqui ó. Clicando na selecionando a máquina. Configurações. Ou aqui também. Em detalhes. Ah não, detalhes não. É aqui mesmo. Configurações. Eu acho que eu posso ir clicando. Ah isso. Se eu clicar com o botão direito também. Eu tenho aqui. Configurações. É a mesma daqui. Certo. Então aqui ó. Tá aqui ó. Em geral. É o que a gente definiu. Os locais aqui. Sistema. Então aqui tá definido aqui o tamanho de memória. Aqui ele tem essas unidades. A ordem de boot. Eu posso alterar a ordem de boot. Por exemplo. Eu posso tirar a disquete. Posso tirar. Posso chegar no disquete. Tirar. E além de tirar. Diminuir ele da ordem aqui. Tirar ele da ordem. Colocar logo o disco ótico primeiro. São coisas que a gente pode fazer. Nessa máquina aqui. Pra configurar como se fosse a BIOS mesmo lá né. É. Então. Alterações que eu recomendo. É só essa aqui mesmo. Se vocês forem alterar né. O processador tá aqui ó. Ele tá falando que ele vai usar um. Dos meus oito CPUs que eu tenho. Ele vai usar só um. Tudo bem. Você pode colocar até dois. Se você tiver um processador muito top né. Mas só um. Ele já vai funcionar bem. Certo. Então. Não pode deixar essas coisas padrão aqui. E aqui nós temos aqui armazenamento. Então aqui. Eu tô falando aqui que o disco tá vazio. Eu poderia. Então isso eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É um problema que pode acontecer com algum de vocês. Se alguém clicou em alguma coisa errada. Pode acontecer com vocês disso. Poxa professor. Não tá funcionando. O boot pelo CD. Pelo ISO. Eu não tô conseguindo instalar. Porque não tá faltando o boot pelo ISO. Então já fiquem ligados nisso. Vocês tem que olhar aqui ó. Em armazenamento. O disco tá vazio. O CD-ROM tá vazio. Né. E aí eu posso colocar ela aqui. Eu clico em acrescentar. E aí eu pego ele lá de onde tá meu arquivo ISO. Ok. Seleciono e ele vai acrescentar. Eu não vou fazer aqui porque eu quero fazer pelo padrão. Eu quero que ele me mostre lá na primeira inicialização. Ele já tenta colocar aqui. Certo. Na hora da primeira inicialização ele geralmente coloca. Mas se der pau lá pra vocês não entrar lá automaticamente. Vocês já sabem que é aqui ó. Em armazenamento. Aqui nesse disquinho vocês vão incluir a imagem lá. Tá. Então vamos lá. Vamos iniciar a máquina pela primeira vez. Pode fechar essa telinha aqui. Olha lá. Ele não achou. Tá vendo? É exatamente o que aconteceu. Pra na de vocês em geral. Já vai aparecer pra vocês escolher. Né. Então como eu dei aquele desligar ali naquela hora. Ele cancelou e aí ele ficou vazio. Então beleza. Então eu vou adicionar lá. Armazenamento. Aqui onde tá aqui o disco vazio. Seleciono ele. Clico aqui. Escolher uma imagem de disco. Seleciono aqui meu disco. Dou abrir. Dou ok. E agora quando ele inicializar. Ele vai lá. Naquele arquivo ISO que tá lá. Ele tá colocado na unidade de CD. Olha lá. Certo. Então eu expliquei pra vocês o processo. Mesmo pra vocês entenderem onde tá. A imagem do disco. Onde tá aquele arquivo ISO lá. Que vocês tem que colocar. Lá onde ele entrou. Pra ele fazer o boot. Aqui nessa primeira tela. Vocês vão escolher aqui ó. Em geral aqui a BNT 2. Porque esse a BNT 2 aqui. Que é o. Foi a segunda versão do padrão a BNT de teclados. Que ele colocou o cedilho ali no canto. Colocou os acentos na posição. Então a gente geralmente escolhe esse a BNT 2. Que esse é o padrão do teclado. Que o Brasil utiliza hoje. E a gente clica em instalar agora. Pode falar. Não precisa descompactar não né. Só clicar em cima. Isso. Só selecionar a imagem. Tá bom então. Ele já vai lá na imagem. Ele já lê a imagem descompacta e faz a instalação. Ele é muito inteligente. Então beleza. Então estamos aqui ó. Ele chegou na página que eu tava falando pra vocês. Poxa. Sem a serial. Eu não consigo ir a frente ó. Eu não consigo. Nas outras versões. Windows 10. Como eu fiz ontem. Windows 7. Todas as outras. Tinha aqui. Eu não tenho a chave e você instalava. Você clicava em não tenho a chave. E ele ia. Até o final da instalação. E aí ele ficava te cobrando lá. Você precisa ativar o seu Windows né. Ele ficava até seis meses. Depois de seis meses ele começa a dar boot na máquina. Ele dá pau com o seu Windows né. Depois de seis meses. Sem a chave. Mas ele deixava você instalar agora. Nesse Windows 8 aqui. Ele não deixou essa versão aqui. Mas como eu já passei pra vocês. Eu sou um cara legal. Eu vou colocar aqui uma dessas chaves aqui. Então vamos lá. Vou colocar essa de baixo aqui. XHQ8. Alguém dita pra mim aí galera. Valendo um ponto. Vocês vão me dar trabalho mesmo. C3. XHQ8N. C3MCJRQQX86WCHYGC9WKB. KB. Tira o 8 e transforma por B. Não é 8 não. É B. Aqui no X? É. B6. Avançar. B6. Avançar. Então se tiver errada a chave galera. Ele não deixa. Ele dá erro. Se ele passou pra essa tela aqui. É porque tá certa a chave. Viu? Então ó. Tá vendo? Então é a chave que abre as portas galera. Sem a chave certa. A porta não se abre aqui. Avançar. Bota mais um ponto pro Iranil. Pô Iranil. Você tá cara. Você tá cara. Não. Tá bom. Já ganhou. Já um ponto extra. De boa. Valeu cara. Muito obrigado. Aqui nessa tela aqui. Tem aqui a atualização. Atualização é quando digamos. Você tinha um Windows 7. E você quer manter os arquivos que você tinha no Windows 7. Os programas que você tinha. Ele só atualiza pro Windows 8. No nosso caso não. A gente vai instalar o Windows. Apenas instalar do zero. Então cliquei lá. Aí ele vem pra essa tela aqui. Essa tela é o que o sistema operacional faz. Uma das funções dele. É gerenciar o HD. Então o sistema operacional vai gerenciar o hardware em geral. Enquanto ele vai estar instalando aqui. Eu vou pegar aqui uma parte teórica. Vou mostrar pra vocês. Mas o sistema operacional ele faz isso. Ele gerencia o hardware. Né. Então. Essa parte aqui do HD. Você poderia chegar aqui. E pegar essa. Esse HD de 40 GB. Que nós temos ali. Digamos. E dividir ele aqui. Poderia excluir isso aqui. Ou na verdade. Fazer um novo. Poderia aqui. Se eu quisesse dividir ele em dois. Eu vou fazer só pra teste. Digamos que isso aqui fosse. 500 GB. E eu queria falar assim. Não. A partição. Para o sistema operacional. Eu vou fazer. De 200 GB. Que seria. 250 GB. Que seria metade. E a outra metade. Vai ser uma partição extra. Ali. Que eu vou colocar. Músicas e arquivos. Você pode fazer. Né. Muita gente faz isso. É um HD. Com duas partições. Né. Então. Se eu fosse particionar no meio. Aí eu faria assim. Colocaria aqui. 20. 0, 0, 0. Digamos. Aí eu clico aqui. Aplicar. Aí ele. Ah. Tá. Beleza. Aí ele criou um aqui. Reservado pelo sistema. Que ele cria lá. Um arquivo de boot. Só pra. Guardar umas informações. Do sistema. E dividiu. Duas de 19 GB. Né. Mais ou menos no meio. Ele cortou no meio ali. O HD. Certo. Então. Seria uma forma. Né. Mas nós não vamos fazer assim não. A gente vai instalar. Um HD inteiro. Tudo. Certo. Eu fiz isso aqui. Só pra mostrar pra vocês. Que tem como a gente. Fazer várias partições. Você pode excluir tudo. Então. É uma coisa pra vocês brincarem. Pra vocês fazerem aí. E tal. De diferentes formas. Pra vocês testarem. Aprender fazendo mesmo. Pronto. Clicar. Na partição inteira. Lá mesmo. Clicar em avançar. E aí. Agora. Ele vai. Agora. Até o final aqui. Fazer a instalação. Certo. É um processo meio demorado. Vamos deixar ele fazendo aí. Enquanto ele tá fazendo. Eu vou aqui. Numa parte teórica. Que eu falei pra vocês. A gente vai vendo aqui. Um conteúdo a respeito de. Ah não. Deixa eu abrir aqui primeiro. A respeito de sistemas operacionais. Ixi. Nem é esse aqui não. Não é essa aqui não. Peraí. É essa aqui. É essa aqui. Bom. Como eu falei na última aula. O sistema operacional. Ele tem duas formas de interação. Essas formas de interação do sistema operacional. A gente chama de shell. Sabia disso? O shell é como a gente vai interar com o sistema operacional. Certo. Existem. Hoje. No mercado. Existem duas formas de interação. Uma que é CLI. E outra que é chamada GUI. São apelidos. Certo. Um apelido que ele indica isso aqui. A GUI. É gráfico. G de gráfico. Quando você ouvir falar que é GUI. É um ambiente gráfico. E quando você ouvir falar que é CLI. É linha de comando. Certo. Command Line Interface. Então você tem uma interface. Que é linha de comando. Então você vai interagir dessa forma com o sistema operacional. E você tem uma interface gráfica. A primeira versão de um sistema operacional. Que chegou e falou assim. Olha eu vou fazer uma interface gráfica. Para facilitar para o usuário. Foi o Bill Gates. Por isso que ele ficou tão rico. Certo. Por quê? Porque facilitou demais. E ele criou o Windows. Então a ideia dele foi essa. Foi criar. Olha sabe de uma coisa. Eu vou criar uma área de trabalho. E vou criar um. Uns menuzinhos. Um botãozinho que o cara clica. E ali abre um menu. Com vários outros botõezinhos. Certo. E aí nesse menu ele clica. E aí abre uma janela do programa. E aí nessa janelinha vai ter um x. Uma maximizar para a tela toda. E ao mesmo tempo eu vou fazer aqui. Vários atalhozinhos. Das pastinhas. Eu vou criar as pastinhas. Uns modelos das pastinhas. E as pessoas vão poder clicar duas vezes. Com o mouse. A pessoa clicou com o mouse lá. Eita ferro. Cadê? Aqui. Aí a pessoa tem um mousezinho. Que é uma setinha. Que a pessoa vai movimentando. Aí a pessoa dá dois cliques em cima. De uma janelinha. De um íconezinho. Aí abre uma janela. Do programa que ela quer. Então o Bill Gates que inventou essa parada toda aqui. Certo. O cara é genial. Não foi à toa que ele ficou riquíssimo. E aí vários outros. Por quê? Porque antigamente era apenas. Comando de linha de comando. Então você dava um comando. E aí esse comando executava alguma coisa. Então para você fazer toda essa instalação. Que a gente está fazendo aqui. Vamos ver como é que está a instalação. Está em 53%. Então para você fazer uma instalação dessa aqui. Antigamente. Você tinha que dar um monte de comandos. E só você sabe os comandos. Só você não. Só quem estudou muito determinado programa. Sabe cada comando que dá. Então assim. É o surgimento do Linux. O Linux. Ele veio baseado. Em sistemas operacionais mais antigos. Que eram exclusivamente em linha de comandos. Que a gente vai ouvir falar. Vai estudar nas próximas aulas. Na quinta-feira. Quinta-feira e sexta-feira. A gente vai estudar mais. A respeito dessa origem do Linux. E da origem do Windows. Mas é interessante a gente saber. O que é uma interface gráfica. Que é isso. Que é a característica mais básica do Windows. E a característica mais básica do Linux. É a linha de comando. Apesar do Windows também ter sua linha de comando. Que é o. Eu dou um Windows R aqui. Fazer o CMD. Então esse CMD aqui. Isso aqui. É a interface CLI. O shell. É o shell. A gente pode falar. Isso aqui é o shell. De CLI do Windows. Então se eu falar assim. Qual é o CLI. Se tiver uma pergunta lá no questionário. Qual é o CLI. Qual. É. O. Shell. CLI. Do. Windows. Qual é o shell. O shell do Windows. Então isso aqui. Esse prompt de comando. Né. É o DOS. Certo. Terceito como DOS também. Que é um operation system. Um sistema operacional. Base. Está todo aqui. Certo. Ele atualmente está na versão 10. Tarará. Perilí. Tarará. Certo. Então esse é o shell. Os sistemas operacionais antigamente. Era só isso aqui. Então eu dava um comando. Aí ele acontecia determinada coisa. Eu dava um comando. CD. Ponto. Pronto. Ele acontecia uma outra coisa. Eu dava um comando. Pronto. Ele limpava a tela. Certo. Eu dava um comando aqui. Certo. E aí ele executa determinado. Determinado tarefa. Certo. Então isso aqui são. Quando eu estou dando esses comandos. Ele está executando programas. Ele está executando uma coisinha ali. No sistema operacional. A gente ainda vai aprender sobre a respeito desses comandozinhos aí. Tanto para o shell do Windows. Quanto para o shell do Linux. E aqui. O que é que o... Um esquema visual para falar o que o sistema operacional faz. Bom. Existe o hardware puro. Sozinho o hardware não faz nada. E o sistema operacional ele faz isso. Ele operacionaliza esse hardware. Então você vai ter aqui. Aplicativos utilitários que você vai instalar em cima do sistema operacional. Certo. E esses aplicativos utilitários. Você vai ter usuários com permissões específicas. Então você pode criar uma conta. Oxe. Eita Maria. Espera aí. Um sistema operacional. Você pode criar uma conta aqui para o Adenilson. Está de camisa azul. Você pode criar uma conta aqui para o Douglas. Você pode criar uma conta para... Quem mais aí está aí? Eu. João Pedro, né? Mateus. O Gustavo, para o Eudes, para o Douglas, para o João Pedro, para o Mateus. Então está aqui. Toda essa galera aqui. Eu tenho o mesmo Windows instalado. Aí eu tenho uma conta aqui para o João Pedro, uma conta para o Mateus, uma conta para o Adenilson, uma conta para o Douglas. Uma conta para cada lá criado. Cada um vai ter suas permissões. Às vezes eu posso, por exemplo, falar que o Adenilson pode fazer determinadas coisas. Mas ele não pode ver os arquivos, mas ele não pode ver os arquivos que são do João Pedro. Ele vai abrir determinados aplicativos. Já o outro não vai abrir esse aplicativo. Eu posso negar ou liberar coisas. Um vai ser administrador, o outro vai ser só usuário. Então, esses usuários eu posso delegar permissões. Eles vão delegar permissões em cima do uso de aplicativos utilitários e utilização do sistema operacional e do hardware. Certo? Então, existem essas camadas de utilização do sistema operacional. Ao mesmo tempo que existem essas camadas, ele faz isso aqui. Ele sempre tem o uso de... Os usuários vão interagir nas aplicações. Só que alguns usuários que são administradores, por exemplo, esse aqui, digamos que é o Adenilson, ele é um administrador da máquina. Ele que instalou a máquina. Foi a primeira conta que ele foi criado lá na hora da instalação da máquina. Então, ele entra no grupo administradores. Aí, ele chega e como ele tem acesso ao uso de administradores, ele consegue acessar uma coisa que a gente chama de modo kernel. O modo kernel é o modo de configuração do sistema operacional. Então, quem é do grupo administradores pode fazer uma configuração de falar assim, olha, eu vou instalar um novo dispositivo, certo? Eu vou configurar uma nova funcionalidade na CPU. Eu vou fazer um overclocking. Eu vou fazer um... Eu vou configurar para que seja usado para determinado programa uma quantidade X a mais de memória. Eu vou configurar para que o HD... Eu vou configurar uma nova partição nesse HD. Esse HD, ele está... Está sendo muito utilizado. Digamos, eu vou incluir um novo HD. Eu vou fazer... Eu vou desinstalar um programa. Eu vou instalar um outro programa. Então, essas configurações mais administrativas, elas são chamadas modo kernel. Então, quem é que tem permissão aqui? Só os administradores. Os outros usuários, em geral, só podem clicar para abrir ou fechar programas, abrir arquivo, fechar arquivo. É isso. Então, quem tem acesso ao modo kernel vai poder instalar dispositivos. Então, eu posso, por exemplo, um administrador, ele pode incluir uma câmera aqui e instalar o driver dela para fazê-la funcionar. Certo? Ou pode excluir a configuração do driver dela. Pode instalar um programa ou desinstalar. Certo? Então, é o modo kernel que vai gerenciar esses dispositivos de hardware e configurar tudo. Certo? Os usuários, em geral, só podem abrir e fechar aplicações. Estão entendendo aí, galera? Beleza, então, ninguém falou nada. Deixa eu ver o chat aqui, só para... Vamos sim. Beleza, né? Bom, existe uma classificação dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, em relação aos aplicativos que ele utiliza, ele pode ser monotarefa ou multitarefa. Quando ele é monotarefa, ele executa uma tarefa de cada vez. Então, você abre a tela e faz aquilo. E aí, só faz aquilo. Aqui não. Aqui, olha, eu estou... O Windows é multitarefa. Eu estou com duas apresentações abertas aqui. Eu poderia estar aqui, usando essa outra apresentação aqui, mas eu não vou usar ela. Vou fechar ela. Duas tarefas abertas. E, ao mesmo tempo, eu estou instalando o sistema operacional aqui. Ele está instalando aqui. Já está até avançado aqui. Já até chegou, quase no final. Então, eu estou instalando o sistema operacional. Estou fazendo uma apresentação. Estou fazendo um vídeo. Eu estou fazendo um áudio. Estou ouvindo vocês, o áudio de vocês, quando vocês falam. Estou fazendo uma transmissão pela internet. Olha o quanto de tarefas que o sistema operacional está fazendo ao mesmo tempo. Só o que a gente está vendo aqui. Fora o que ele está executando e a gente nem sabe. Então, isso é um sistema multitarefa. Isso aqui, antigamente, não era assim. Você fazia uma coisa somente e ele só fazia aquilo. Ainda existem alguns requisitos de sistemas monotarefa. Por exemplo, você pode pegar aqui o micro-ondas. Ele só faz uma tarefa. Você não pode mandar ele descongelar um alimento ao mesmo tempo que esquenta e gratina um outro. Certo? E ele tem um sistema operacional lá nele. Existe um sistema operacional no micro-ondas. Então, eu estou dando para vocês uma visão geral. Sistema operacional. E ele não tem lá um usuário, que é você. Só tem um usuário que pode usar ele. Que pode operar ele. E ele faz a operacionalização do hardware. Que o hardware, o que é? É ligar lá os raios lá, o negócio. Você liga e desliga ele. Você pode aumentar a temperatura, a frequência. Você pode falar assim, ele vai ficar um minuto, dois minutos. Certo? Existem. Por exemplo, na fábrica, existem um monte de braço mecânico lá. Então, às vezes, um tipo de braço mecânico lá na fábrica, um robô lá, ele pode fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Ele pode coordenar uma esteira. E tem um sensor que coordena a outra esteira. Pronto, ele pode ser multitarefa. Às vezes, tem um outro que é só monotarefa. Ele só faz uma tarefa. Só um braço. Né? Ele pode ser usuário, em relação ao usuário. Ele pode ser monousuário. Só perto de ter um usuário, como eu falei do micro-ondas. Ou multi-usuário, como é o Windows aí. Eu posso ter vários usuários cadastrados no sistema. Eu posso ter monoprocessador, só um processador. Ou vários processadores, como é no caso do Windows aqui. Eu mostrei já para vocês o meu. que tem oito CPUs. Ele pode ser um sistema de rede. Então, o sistema de rede, ele seria, por exemplo, isso é mais antigo, mas atual ao mesmo tempo. Então, nesses mainframes, você podia ter, às vezes, uma parte do mainframe aqui que coordena somente a parte de rede. Aí você tem um outro gabinete aqui que tem os discos. e ele está em rede ligado a uma outra parte aqui que é a sua interface, que tem aqui, tem um monitor. Não, aqui tem um teclado e aqui é o monitor. Certo? Então, aqui tem as interfaces e aqui que vai para a internet. Aqui eu vou desenhar uma nuvenzinha. Então, é isso. Aqui foi para a internet, certo? Mas aí ele tem várias partes. Então, ele tem um ponto aqui na rede aqui, outro ponto na rede ali. E cada uma tem uma função, né? Ah, o HD fica aqui. Aí está ligado em rede com a parte do, sei lá, do processador que está ligado em rede com outra parte aqui que é a parte que é a minha interface. E está ligado em rede aqui que é a internet. Certo? Então, você tem várias... Ele compartilha recursos em rede. Mas é só uma definição de coisas mais antigas, né? Está aí. Opa, que existem, né? Pode ser um sistema operacional distribuído. Então, por exemplo, você tem aqui o seu computador. Você tem aqui um PDA que acessa esse computador. Um servidor que está acessando tal. Então, é um sistema operacional distribuído. Então, é a empresa trabalhando, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um servidor de impressão. Você tem um outro servidor que é um servidor de arquivos. Você tem um outro servidor que é um servidor de... O firewall da rede. Você tem um outro servidor que é um servidor que tem um sistema instalado. Então, todos estão em rede e aí você tem um desktop do usuário que usa tudo isso aqui. É uma forma de um sistema operacional distribuído. No caso, é um ambiente computacional. Ele também tem essa classificação que pode ser embarcado, incubado, embutido. Que são esses... Você não desinstala ele e você não instala ele. Você apenas pode formatar. Por exemplo, num celular, ele geralmente já vem um sistema operacional nele. Já vem instalado. Não que você não possa atualizar ou instalar um novo. Você pode. Mas ele geralmente, quando você fala assim, voltar às definições de fábrica, ele já vem com aquele sistema operacional lá embarcado no celular. Ele consegue manter o sistema operacional que já está embarcado nele, embutido nele, no chip lá dele. Então, um celular vem com um sistema desse tipo assim. Por exemplo, no micro-ondas também. No micro-ondas já tem um chipzinho lá na placa. Ele tem uma placa. Tem um chipzinho lá que guarda a memória. Está instalado lá toda a configuração que ia para fazer. E ele só faz aquilo. Então, já está instalado o sistema operacional embarcado nele. Já está programado nele. Você não tem como você desinstalar, formatar ele não. Ele já está lá embutido nele. Então, nós temos o PC que é para uso doméstico. Que são esses computadores que a gente, em geral, vocês estão usando aí muitas vezes. E temos os servidores que são mais robustos. Que tem um sistema operacional específico para servidores. E tem os sistemas operacionais para usuários domésticos. Que é esse que a gente está estudando. Os ambientes são interativos. Tem os embarcados. Tem funções restritas. E tem os sistemas em tempo real. Então, esses aqui em tempo real são de missão crítica. São esses para servidor, em geral, que a gente estava falando. Então, por exemplo, quando você acessa lá o Banco do Brasil. Ele é um sistema operacional diferente. Eles não vão estar lá usando o Windows 10. Lá no servidor. Ele não pode parar. Ele não fica desligando, ligando. Certo? Então, são sistemas operacionais. Que a gente chama de tempo real. Sistemas operacionais de servidor. Temos os embarcados que a gente falou. E os interativos que são esses que a gente utiliza aí. Em geral, aí nas nossas máquinas. Bom, depois a gente continua aqui. Eu agora vou dar o intervalo. E vou... Está dando 9,6. Eu vou dar só mais uns cliques aqui nesse Windows 8. Olha como ele é bonitinho. Você pode configurar aqui as cores que você quer. Olha lá. Ele é todo interativo. Você vê como os sistemas são interativos. Eu gosto desse roxo aqui. Vou colocar ele, esse roxo aqui. Esse aqui. Gosto desse aqui. Você coloca um nome. Vou colocar o nome dele aqui. Vou colocar o nome dele de PC. Montagem. Pronto. O nome dele vai ser PC Montagem. Avançado. Aí ele vem aqui, configurações rápidas. Ele está perguntando. Ele está falando assim, olha, existem configurações para você usar o Bing, que é o sistema de busca da... Ele está fazendo recomendações para você usar os softwares dele, da Microsoft, né? E não só isso. Ele quer que você faça várias coisas aqui e tal, de anúncios. Libere tudo. Certo? Então, se você clicar aqui, configurações expressas, ele vai liberar tudo isso aqui. Aí sua máquina, em geral, fica mais lenta. Eu recomendo a gente sempre personalizar. Por quê? Porque aí a gente desabilita algumas opções que não tem necessidade, certo? Então, ele está perguntando. Se você está conectado em uma rede, e você vai ter dispositivos de impressora e TVs, eu não vou ter aqui, não. Então, coloca aqui embaixo. Windows Update. Você quer atualizar automaticamente? Eu vou atualizar só para mostrar para vocês o quanto que consome de espaço em disco essa atualização depois. Então, ele vai obter automaticamente drivers pela atualização, posso ativar. Atualizar automaticamente, vou deixar ativado. Ajuda a proteger sua privacidade do seu computador. Usar os serviços online, smart screen, para proteger contra conteúdo malicioso. E enviar solicitações de não rastrear para sites visitantes. Então, beleza. Isso aqui protege, é uma proteção de privacidade. Beleza, eu vou deixar. Procurar soluções online, enviar relatórios de erros. Não, eu não gosto de enviar, não. Usar lista de compatibilidade para melhorar a experiência em alguns sites. Então, beleza. Deixo ativado aqui. Mas depois, o que eu faço é baixar o Chrome. Ajudar a melhorar o Windows. Tudo aqui está desativado. Eu deixo desativado mesmo. Compartilhar informações com a Microsoft. Não, desativa. Usar o Bing, não. Internet Explorer, não. Permitir que aplicativos usem meu nome. Eu desativo também. Deixar que os aplicativos, minha ID, meu anúncio, não quero, não. Permitir que o Windows use aplicativo para localização. Então, ele vai querer ativar localização também. Eu não quero. É mais um serviço rodando. Desativo isso aqui também. Aí, agora, ele vai para a conta. Bom, eu vou colocar aqui minha conta. É uma conta que eu já tenho na Microsoft. Se vocês não têm, vocês podem clicar aqui. Não tenho conta. Criar uma conta. Certo? Ele vai querer uma conta da Microsoft. Você vai criar uma conta da Microsoft. Está vendo como ele é? Ele é chato. O quê? Porque eles começaram a obrigar que você tivesse uma conta na Microsoft. Pode ser uma conta do Google mesmo. Eu tenho aqui. A minha conta é do Google. Então, eu vou deixar vocês fazendo essa conta aí. E a gente vai para o intervalo. Avançar. Olha lá. Ele vai confirmar. Você vê como esse Windows 8 é? Ele vai confirmar pelo seu celular. Ele pede. Como eu já tenho cadastrado o meu celular lá na minha conta. Ele já reconheceu lá o meu celular. Já sabe o número aqui. Eu vou colocar aqui os últimos números do meu celular. Como é que é? E avançar. Aí ele vai me enviar um código aqui para o meu celular. Pronto. Já enviou aqui. Pronto. Se o código tivesse errado, ele nem passava para isso aqui. Então, eu vou desligar essas configurações aqui de onDrive. Porque eu não quero que ele vá lá e crie um espaço. Ou busque minhas coisas que tem na nuvem lá. Eu não quero que ele se cronize. E pronto. Desativei ali a nuvem. Agora ele vai terminar aí. Vai aparecer a telinha do Windows. Intervalo, galera. A gente volta às 10 horas, beleza? Beleza. Faz. Beleza. 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 Obrigado. 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 Bora lá. Bora lá. Bora lá. Voltando. 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 Isso aí, rapaziada. Tesqueurista. Agora, estamos voltando aí para concluir a instalação do nosso sistema operacional. Viram aí que deu tudo certo, né? A gente fez aí toda a configuração, vimos um conteúdo teórico a respeito dos sistemas operacionais, enquanto foi feita a instalação, né? Nas próximas aulas, vamos continuar fazendo um conteúdo teórico. Eu ainda vou passar mais alguma coisa teórica agora aqui, para ficar aí também para a galera que vê da gravação. Mas eu vou mostrar aqui o sistema operacional instalado antes de tudo. Para vocês verem que vocês mesmo podem fazer aí, é só seguir o passo a passo que eu fiz. É só baixar aquele software lá. Eu vou colocar, vou fazer uma postagem bem detalhada assim, entre no site tal, baixe o VirtualBox, o link é esse. Baixando o VirtualBox, instale ele. A instalação é assim, assim, assado. Aí, faço o download da ISO, do Windows 10, que eu coloquei lá. Tem também aquele site lá do Windows 10, que eu passei ontem, que eu vou passar aqui também para vocês aqui no chat. É um site que eles desfilizam, vou compartilhar a minha tela aqui de novo, várias versões do Windows, certo? Esse site aqui é muito interessante, você tem aí várias versões para vocês fazerem download. Professor, professor. Oi. Deixa eu te perguntar, no caso, como é que eu vou fazer para provar para o senhor que eu fiz isso aqui. Eu vou ter que tirar, tipo, usar aquele aplicativo que o senhor falou de recorte, ou então tem como eu compartilhar para o senhor, para te provar mesmo que eu consegui fazer a máquina virtual e tal. Então, eu quero ver, eu ainda vou fazer esse exercício, eu ainda vou colocar lá, vai ser colocado, eu acho que na aula de amanhã, eu já vou colocar esse exercício, para dar tempo para todos vocês já terem visto, tirarem algumas dúvidas, quem tiver dúvida ainda e tal, né? Mas eu vou querer dessa forma aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Está aparecendo aqui, Oracle ou VirtualBox, essa janela aqui? Sim. Então, aí eu vou querer que vocês me mostrem aqui, eu me dei um print que mostre aqui a máquina, executando na máquina de vocês, eu, de preferência, vocês coloquem o nome na máquina, aqui, ó, vocês podem até alterar, eu acho que ela tem que estar desligada, aqui, ó. Se ela estiver desligada, a máquina, quando você desligar a máquina, você pode alterar esse nome. Coloquem o nome de vocês aqui, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, é Douglas, você vai colocar aqui, é de Eudes, Iranildo, né? Então, você vai colocar aqui, a máquina, o Iranildo, Windows 8, o Iranildo, certo? Coloque o nome de vocês aqui, no nome da máquina, ok? Na hora que vocês estão criando a máquina lá. Coloco o nome de vocês. Então, vai aparecer aqui, o nome da máquina aqui, o Iranildo, Windows 8. Coloque o nome aqui. E aí, eu quero essas duas telas assim, ó, uma tela aqui e a outra aqui. Eu quero essa aqui na frente, essa tela na frente. E aí, vocês podem recortar isso aqui, ó. Vou recortar aqui, ó. Cadê? Peraí. Pronto. Vou recortar aqui, ó. Não, tô recortando aqui, ó. A máquina virtual, o software aqui, o Oracle VirtualBox, tá vendo? Tá aparecendo pra mim aqui, que é o VirtualBox. Tá aparecendo aqui o nome de vocês aqui, né? Tá aparecendo aqui a configuração que vocês fizeram na máquina. Aqui aparece o nome aqui de novo. E aqui vai aparecer aqui o nome dela executando, certo? E vai aparecer aqui o login e o nome de vocês, do usuário que vocês criaram, ó. Esse print é um print bacana pra mim, né, certo? Que vai provar pra vocês, se vocês me darem isso aí na resposta. Olha lá, vou abrir aqui pra editar. Vocês podem até fazer uma setinha. Não, 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 não. Aí pronto, isso aí vai valer pontuação do trabalho, ó. Vou fazer uma setinha aqui pra indicar, ó lá. Aí manda pra mim, é o trabalho. Ah, é complicado fazer isso, mas vocês querem um ponto de graça? Aí, né, aí é muito fácil, né? Professor, professor. Oi. Eu posso, em vez de pegar e simular, eu posso fazer de verdade? Fazer numa máquina mesmo? É. Eu não quero, não. Sabe por que eu não quero que vocês façam de verdade? Você pode fazer de verdade. Pode fazer. É beleza. Mas eu quero que vocês baixem o VirtualBox e façam com o VirtualBox. Por quê? Porque depois a gente vai ter o Linux. Aí você vai fazer de verdade na máquina, vai formatar a máquina de novo. Vai fazer o Linux. Não, sim. Uma eu vou formatar com o Linux e a outra eu vou formatar com o Windows. Não, mas eu prefiro que você faça com o VirtualBox, que assim fica padronizado pra mim, entendeu? Certo? Não custa muito. O VirtualBox, ele é um software leve e você vai ter a experiência de trabalhar com o software de virtualização já. Você ganha algo a mais, entendeu? Aqui eu tô vendo, ó. Eu tô vendo aqui que a máquina tá rodando. É a máquina do Windows 8 que vocês criaram. Né? O Windows 8 do Douglas. Ó, o Windows 8 do Douglas. O Windows 8 do Douglas. Tá aqui, eu tô vendo a configuração dela. Tô vendo ela executando, rodando. Tô vendo aqui o login criado da conta de vocês. Tô vendo que ela tá rodando, tá funcionando. Massa. Entendeu? Ganhou, tirou a nota máxima no trabalho. Certo? Aí eu vou colocar essa atividade lá ainda. E aí vocês vão postar somente essa imagem. O print. Da tela. Dessas coisas aqui. Mostrando o que vocês fizeram aqui. Beleza, galera? Não é difícil. Não é difícil baixar o VirtualBox. Vocês podem fazer numa máquina de alguém emprestada. Certo? Por quê? O que vocês podem fazer lá emprestado. Ou até numa lan house, né? É só você pedir pro canal. Eu quero uma permissão pra eu instalar um software. Depois a gente desinstala tudo. Beleza? Aí o canal fala. Beleza. Pode desinstalar. Certo? É. Por quê? Porque você só vai fazer tirar o print e mandar pra mim. Aí você provou que você sabe fazer o negócio, né? Depois que você fez, você desliga a máquina. Então, desligar a máquina comum aqui, ó. Desligar ela aqui, ó. Puf. Certo? E aí você pode clicar com o botão direito. Depois que ela tá desligada. Tipo essa aqui que tá desligada aqui, ó. E você pode clicar aqui em remover, ó. Você remove. Apagar todos os arquivos. Então, quando você for remover ela, você marca essa opção aqui. Né? Então, você vai remover a máquina que você criou. Apaga todos os arquivos. Certo? E depois, você vai lá, vai dar o Windows R. Próxima hora eu vou ensinar isso pra vocês de novo. Você vai digitar appwis.cpl. Você removeu a máquina primeiro, né? Aí você digita esse appwis.cpl. Uma outra coisinha pra vocês aprenderem aqui. E vocês vão aqui remover o programa. Ora com o VirtualBox. Pronto. Só clicar aqui no botão direito, ó. Desinstalar. Pronto. A máquina vai voltar do mesmo jeito que era. Vai funcionar do mesmo jeito que era. Certo? Vocês pegaram a máquina emprestada. Fizeram um exercício. Demorou duas horas. Certo? Mas vocês fizeram uma instalação do sistema operacional. Né? E aí depois vocês liberaram pra pessoa a máquina do jeito que ela tava. A pessoa vai falar assim. Nossa. O cara fez um exercício lá. Um negócio complexo isso aqui. É um negócio que não é qualquer um que sabe fazer, galera. Por isso que vocês vão ser técnicos. De instalação e tal. Vocês vão ter a capacidade de sair desse curso. Tendo a capacidade de fazer isso aqui. Mas só quem pratica é que vai saber. Vai falar assim. Pô, cara. Isso é moleza pra mim. Né? Se vocês sabem fazer isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui. Outras coisas vão começar a ser moleza pra vocês também. Né? Mas é preciso botar a mão na massa pra fazer. Certo? Pra falar assim. Eu sei fazer. Eu tenho um certificado no curso. Eu sei fazer um monte de coisa. Certo? Então, sei instalar programas. Sei desinstalar programas. Né? Ó. Beleza, galera. Então, esse é o processo pra gente que eu vou passar essa atividade lá ainda. Mas antes, durante esses dias todos, eu tô dando o aprendizado de como fazer. Eu tô mostrando pra vocês as ferramentas. Onde estão. Né? Então, eu tô falando, mostrando pra vocês. Vou colocar lá no mural. Onde é o link. Pra vocês terem tempo de vocês fazerem. Vocês vão fazer tudo assim. Ah, na carreira. Fazer logo onde. Fazer. Não. Vocês vão ter tempo. Vocês vão ter fim de semana ainda pra fazer. Vão ter amanhã ainda pra fazer. Então, hoje, eu já vou postar lá. Na plataforma lá. Pra quem não baixou ainda o Beatlebox. O link. Vou colocar lá. Colocar lá. Baixe. Instale. É assim. E aí, eu vou colocar lá. Baixe o arquivo ISO. Tá? O link ali. Baixe. Instale. Cria a máquina virtual. Vocês estão vendo aí na aula como é que faz a criação da máquina virtual. Todo o processo de criação aqui no virtual box. Depois, coloque o arquivo ISO lá no boot. E rode. Beleza, galera? Vai dar certo. Vai dar certo. Vocês vão conseguir. Isso aqui é moleza. Vai ser moleza pra vocês depois aí na semana que vem. Eu vou ter que assistir essa aula de novo porque eu não entendi o que é conseguido. Beleza. Assiste de novo. Mas vai conseguir, cara. Você viu como é moleza, né? Fiz a instalação aí, ó. Agora eu posso abrir aqui, ó. Posso abrir aqui um programa aqui do Windows. Fotos. Olha lá. Fiz a instalação aí, ó. Tá vendo? Bicho, a câmera quer usar minha localização. Esse. Então, aí, nas próximas aulas, a gente vai aprender a configurar o sistema operacional, né? Por isso que é bom vocês terem ele instalado. Uma coisa que eu gostaria de observar vocês aqui, olha só. Dos 40 gigas, né? Ele liberou só 39.6. E ele já tá usando aqui, ó. Só 10 gigas, né? Mais ou menos. Olha lá. Ele só tá usando 10 gigas, né? Logo que você instala. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Pouco mais de 10 gigas, você instala o sistema operacional. Não precisa ter um HD, de 1 tera pra fazer o negócio. Eu tenho 1 tera aqui na minha máquina. Não é caro hoje em dia 1 tera. Certo? Mas se você tiver 10 gigas de espaço livre, dá pra fazer. Certo? 10 gigas aqui. Então, 10 gigas a gente instala aí o sistema operacional. Só que você não atualiza. Se eu deixar essa máquina ligada aqui, ela vai atualizar e aí a gente vai ver. Eu vou fazer isso, eu vou fazer esse processo. Na próxima aula, a gente vai... Próxima aula, vocês vão ver qual o tamanho que ficou. Não vou fazer nada. Só vou atualizar a máquina. Ela vai atualizar automaticamente. Ele é assim. Ele atualiza. Vocês viram lá na hora da instalação lá que ele fala, vamos atualizar. Ele vai atualizar automaticamente. Aí, nessa atualização, ele vai, ó... Vai crescendo o uso. Daqui a pouco ele vai pra... Vai pra 12, 13, 14, 15. Mais ou menos uns 15, 16 gigas ele vira depois das atualizações. Então, vamos... Vamos deixar ela ligada aqui hoje. Ela vai atualizando. Amanhã vocês vão ver que o espaço aqui, ó... Utilizado de 10 vai subir. Amanhã eu vou mostrar pra vocês tanto essa do Windows 8 quanto a do Windows 10. Que já... Quando eu instalei também foi em torno de 10 gigas. Mas ele vai consumir mais espaço. Já atualizou, já. Amanhã eu mostro pra vocês as duas. Tá? É isso. Um conselho que eu dou pra vocês. Não rodem duas máquinas ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada máquina que vai estar rodando, ele vai estar consumindo 2 gigas da sua máquina, né? Na sua memória. Então, eu vou dar aquele outro comando. Pra vocês verem quanto tá consumindo sua máquina. Aquele Ctrl Shift U Esc. Que eu já ensinei vocês. Vou abrir aqui, ó lá. Aí eu vou ver aqui, ó. Desempenho. Olha aqui minha memória. Como é que tá lá, ó. Topando, ó. Tá vendo? Certo? Vou mandar desligar a máquina virtual aqui. Vocês vão ver o quanto ela vai deixar de consumir na hora que eu mandar ela desligar. Tá desligando a máquina virtual. Tá desligando a máquina virtual. Olha, ó. Viram? Na hora que caiu aí o consumo da minha memória. Na mesma hora, pum! Então, pra vocês verem. Se eu ligar duas máquinas virtual, a minha máquina vai travar, né? É claro, são duas máquinas. Se eu ligasse duas máquinas com 2 gigas cada, né? Se eu colocar 1 giga em uma máquina e outro giga em outra máquina, eu vou conseguir ligar as duas. Na minha máquina. Eu consigo ligar duas máquinas se cada uma tiver 1 giga. Aí, ó. Beleza, rapaziada? Beleza. Eu acho que dá pra vocês. Vocês conseguem. Acreditem em vocês. Vocês podem, cara. Acreditem em vocês que vocês vão conseguir fazer e passar nesse curso. Não é difícil. É só... Gastar uma horinha lá pra fazer um download. Gastar um tempinho lá pra fazer a instalação. Deu o pau. Não vai conseguir. Vai dar certo. Tenta fazer de novo. Pesquisa na internet. No Google tá aí. Tem um monte de informação. Mas a pesquisa faz parte do aprendizado. Eu pesquiso muito pra dar aula pra vocês. E eu pesquiso muito pra aprender outras coisas também. Faz par da vida. Certo, galera? A gente pesquisar. E o Google tá aí. É uma grande biblioteca com todos os conhecimentos. Tá? Então, se dediquem aí que vocês vão conseguir fazer. Isso aí é um básico. São coisas básicas que eu tô fazendo. Tô pedindo pra vocês fazerem. Mas que vão dar pra vocês uma base muito grande pra vocês poderem ter desafios maiores na sua carreira. Tá? Gente, alguém pode me mandar o link do grupo da sala, por favor? Tava sem celular e fui arrumar agora. João Pedro. João Pedro, faz o seguinte. Coloque seu número aí de telefone aí. Que aí eu vou digitar lá no grupo. Alguém inclui esse número, por favor. João Pedro. Vou mandar agora no grupo aqui. Coloque seu número aí na tela. Coloca aí. Bota aí, João Pedro. Cadê? Cadê, João? galera, vou encerrar por aqui e vou parar a gravação vou só esperar o número do João Pedro e aí eu vou incluir lá mas é isso que eu tinha que passar pra vocês hoje fiz ontem, na gravação da aula de ontem, vocês vão ver a instalação do Windows 10 e na aula de hoje a instalação do Windows 8 e aí eu vou postar tudo lá, os links lá pra vocês ah sim só mais um detalhe essa página aqui que eu tava falando vou colocar aqui pra vocês no chat aqui, mas vou colocar lá no negócio essa página aqui você pode baixar vários sistemas operacionais o Windows final em geral é esse que a gente usa seleciona a versão aí, tem o Windows 8 Windows 10, várias versões do Windows 10, o Windows 10 saiu essa versão 18.09 depois saiu as versões 19.03 tudo isso aqui são atualizações que eles já foram fazendo e já liberando Windows com atualizações 18, depois as 19 depois as 20 agora 21 essa última versão do Windows 10 que saiu você pode escolher essa aqui seleciona a edição aí tem a geralmente a gente usa essa aqui não vai usar a da China idioma e pronto se é 64 ou 32 bits aí você clicou aqui aí ele já vai dar pra você aqui o link pra fazer download você vai clicar aqui aí ele vai fazer o download vai abrir o download aí do Windows vai começar a fazer um download certo? do seu sistema operacional eu vou colocar o link pra vocês aqui agora vamos falar o que eu queria saber é quem faz espelhamento de um HD pra outro HD do Windows gostaria de saber o que? como fazer espelhamento de um Windows pra outro HD você tem dois HD tem um ProNovo que é para o espelhamento você quer mudar o Windows de um HD para o outro isso certo você já instalou esse HD dentro da máquina? já no SSD e aí agora sua máquina está com dois HDs então isso aí para inicializar no SSD entendeu? em vez de um HD de inteira para ficar mais rápido ok aí o que você vai fazer? quando você fizer isso o HD antigo ele vai ele vai ele ainda vai ser reconhecido agora quando você liga a máquina toda vez ele reconhece né o primeiro HD né o que eu recomendo para você para você fazer o negócio bem limpo e bem legal certo? vou fazer a recomendação vou fazer desenhando aqui para você aí a gente encerra a aula de hoje esse computador é um computador mesmo não é um notebook não né ele é um notebook notebook 3 está com dois HDs é um notebook? é então você tem a placa mãe lá certo aí você tem o conector lá SATA do HD antigo né ele está conectado aqui no HD antigo certo e você deve ter um outro conexão SATA com o HD novo né digamos assim é na gravadora gravadora? não é o velho o HD era gravadora né e o outro SSD de SATA gravadora? ele botou o HD na gravadora de DVD aquele slot ele colocou lá o HD certo mas ele também mas ele não é um conector SATA não? não é professor ele faz uma adaptação lá que retira o slot do ar ele retira a tampinha do DVD e substitui com o slot para botar um HD então o que eu recomendo para você primeiramente o que você vai fazer você vai retirar na hora da instalação depois você coloca mas na hora da instalação você vai retirar esse HD antigo esse aqui é o HD antigo você retira ele certo? aí você só deixa só o HD SSD do SATA beleza? aí liga o computador e entra na BIOS sim você aprendeu ontem a entrar na BIOS não foi? sim então aí quando você entrar na BIOS você vai ele vai perguntar para você lá olha qual HD você vai usar e tal aí ele vai reconhecer esse HD aqui a BIOS a BIOS ela faz isso ela reconhece que tem esse HD aqui agora só tem um HD a máquina que está sem sistema operacional sem nada aí primeiro você vai lá na BIOS vai lá na BIOS vai ter uma opção lá de dispositivo de armazenamento de HD de várias coisas assim você vai entrar nessa opção lá e você vai ativar o HD você vai falar para ele ó beleza esse HD que eu quero usar né e aí você vai colocar o boot para ser o boot você vai fazer boot via USB ou o boot via CD é USB então aí você vai colocar USB com o sistema operacional o boot no sistema operacional eu vou mostrar como é que faz esse pendrive de boot na aula lá do na aula prática vocês podem fazer também lá com o instrutor lá ele pode ensinar vocês a fazer isso aí vocês vão fazer um pendrive de boot com uma imagem dessas aí que eu estou mostrando onde é que vocês baixam você baixa a imagem e aí você vai fazer um pendrive de boot aí com esse pendrive de boot você vai lá na BIOS e você vai escolher lá eu quero bootar pela USB certo? bom você vai escolher a primeira opção de boot primeira opção lá você vai colocar lá USB depois 2 HD certo? e aí o que ele vai fazer na hora que ele ligar o sistema operacional aí você desliga você salva o boot né salva o boot salva a BIOS a configuração da BIOS aí sai da BIOS aí reinicia a máquina quando você reinicia a máquina o que a máquina vai fazer ela primeiramente ela vai aqui na USB vai pegar os arquivos de instalação e onde é que ela vai instalar? no SSD então ela já vai instalar já vai ficar sabendo que o SSD é que está instalando ele vai instalar todo o processo que todo o sistema operacional aqui beleza aí instalou terminou a instalação o que você vai fazer? você coloca novamente aí que você vai colocar depois da instalação o HD antigo certo? qual a necessidade de tirar o HD antigo no começo? é só para ele não reconhecer esse HD como sendo um HD primário mas eu mudo no boot para HD primário o SSD então é o que eu estou falando você pode fazer assim também só que o que eu quero fazer é o que eu estou te falando é para que você não se confunda para que você faça uma instalação limpa tranquila se você se confundir na hora lá do boot você falar que o primário é esse aqui porque ele aparece com um númerozinho alguma coisa que você não reconheça aí você vai estar formatando você vai estar formatando e instalando tudo aqui e você vai perder todos os dados que você tem aqui entendi e tem como fazer espelhamento em vez de instalar do HD velho para o novo? não com essa configuração que você tem aqui não tem como fazer esse espelhamento essas raid essas coisas não você pode vender tudo do HD velho para o novo por exemplo aí depois por isso que eu estou falando aí já está instalado o sistema operacional aqui está funcionando aí você instalou o sistema operacional aqui no HD novo pronto a máquina vai estar rápida vai estar rodando desse HD novo aí o que o sistema operacional vai fazer ele vai quando você colocou o HD antigo depois que você instalou isso aqui ele vai reconhecer lá a outra unidade e aí você pode copiar os arquivos que você quer o arquivo que você quiser você pode copiar ele vai reconhecer vai ler tudo que está escrito aqui aí você pode ir lá na pasta lá meus documentos nas pastinhas que tem aqui ele vai ver tudo você vai poder pegar eles e jogar aqui para esse HD aqui novo tranquilo o arquivo que você quiser você vai jogar aqui você copia o arquivo que você quiser você escolhe aqueles arquivos aquela pasta inteira você joga aqui onde você quiser você vai copiando aí depois você pode formatar esse aqui e limpar ele todinho depois que você fez entendeu o processo todo tranquilo tudo de nada galera mais alguma dúvida aí galera professor pode falar tem um programa que ele pode espelhar o HD para o SSD que eu usei no meu eu instalei o Windows no HD aí depois eu instalei um SSD e eu não precisei pagar tudo para poder passar para o SSD porém fica duas partições entendeu meio que não ficam o negócio quando você espelha assim o que acontece é que você copia também muito lixo sim você copia muita coisa você espelha ah beleza eu espelhei o HD inteiro só que poxa às vezes para que você vai precisar de um programa velho que você não usa mais você vai precisar às vezes para que você vai precisar de um monte de arquivo temporário para lá você está um sistema novo um HD novo para você ter assim a máquina top zero bala topzera então você não faz isso para você ter aquele sistema velho para você ter um monte você vai copiar somente aqueles arquivos você vai selecionar lá eu quero pegar esses aqui essa parte é importante esses arquivos são importantes você copia aquelas coisas ali você pinça lá aquelas coisas joga lá no HD novo então eu fiz isso daí porém eu não sei se ele teria a mesma paciência porque eu tive que eu desinstalei os arquivos grandes que eu não queria pôr no SSD só espelhei os do Windows e de dois programas que eu uso que é o que é o acho que é o Photoshop também tem o e o jogo lá que eu jogo que é o LoL aí eu passei para o SSD só esses dois programas mas eu tive que instalar tudo de novo no HD posteriormente exatamente é assim que é o melhor existem alguns programas que fazem esse espelhamento dá sim existe só que é o que eu falei eu não recomendo que você vai ter com uma máquina um HD top com um sistema antigo com um monte de bug que já tinha no HD antigo um monte de coisa mas existe existe um Acronis o Acronis Backup do Image o Acronis é um programa que faz isso também tem o Easy Us professor tem outro que é o Ghost o Ghost também faz isso Ghost Imagem Imagem pronto Ghost Image Software então esse Ghost também ele faz isso Disque Cloning pronto está aqui seis gratuito programas que fazem clone de um disco né então é uma opção quem quer fazer aí eu a gente eu posso até assim no final do curso aí né nas últimas aulas aí eu falar a respeito disso aqui certo aí são softwares que você vai clonar a espelhar é o que vocês estão falando de espelhamento o que tem numa unidade vai jogar inteiramente na outra né então ele ele pega e pega todos os arquivos pega o sistema operacional pega tudinho e joga no outro HD então tem esses programas aqui que fazem o Acronis está aqui nessa página aqui ele fala de dois que eu falei o Ghost o Ghost Norton Ghost está vendo eu já usei muito e esse Acronis aí eu já usei esses dois já para fazer esse tipo de tarefa né mas eu eu sinceramente eu não recomendo eu acho que é vacilo você gastar um tempo para você fazer isso e depois você ter um um sistema operacional antigo com bugs antigos corruptos com um HD que está cheio de é antigo o HD ele faz o seguinte ele ele possui blocos de gravação que ele precisa ser desfragmentado então a gente vai abordar isso no curso ainda quando você faz uma clonagem dessa esse mesmo bug de leitura que tem na pela falta de desfragmentação ou outros problemas no disco quando você faz o clone você copia para um disco novo zerado bonito os problemas que você tinha então por isso que eu estou falando é melhor você copiar só os arquivos pinçados essa é a forma mais limpa e bonita de se fazer do que você usar uma solução dessa de espelhamento e clonar num caso desse certo então é porque você pode usar vai ser mais complicado e e e pode gerar mais problemas então eu só faço essa recomendação alguém mais alguma dúvida professor o senhor pode mandar um vídeo posteriormente lá no grupo para instalar o sistema do virtualbox que eu não consegui absorver direito da aula hoje não eu acho que eu mandei eu já eu fiz essa instalação se não me engano foi na aula de sexta-feira não, não não da instalação já na parte de fazer a imagem do sistema essas coisas o que a gente fez hoje então vai estar a gravação de hoje e vai estar a gravação de ontem tá lá na na plataforma lá no no classroom então vai ter o link lá pra vocês verem a gravação da aula aí vocês vão poder ir refazendo fazendo passo a passo né na de ontem deu um pau eu tentei na de ontem fazer a do Windows 8 só que faltou a chave eu tava sem a chave e aí eu fiz a do Windows 10 tá então a do Windows 10 eu fiz se chegou até o final tranquilo né e a de hoje eu fiz a do Windows 8 já com a chave passei pra vocês a chave aí e eu vou compartilhar todo o passo a passo tanto o vídeo quanto os links pra vocês baixarem lá no rural hoje ainda então se liguem tá 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 na aula de ontem não não na aula de ontem eu ainda não abordei isso eu vou abordar isso aí na próxima aula aí como fazer esse pendrive bootável e lá também vocês podem lá na aula lá com o professor ele vai falar sobre instalação do sistema operacional provavelmente ele vai abordar na segunda aula isso aí entendi e já tem a previsão do término das águas não é? término? é pô cara eu tenho que olhar aqui na plata só um segundo aqui se você esperar aqui um um minuto que eu vou ter que entrar no outro navegador que que foi que você perguntou agora aí quem? perguntou o que? já fiz já eu acho que o senhor não colocou a minha presença o senhor eu botei quando eu chamei você ainda não tava aí né Matheus eu também professor não tava não quando o senhor fez a presença aqui Matheus os dois Matheus estão aí contando o Marco espera só um segundo aí que deu uma travadinha aqui no meu mouse ok Matheus João Pedro deixa eu ver os que não estão Michael os dois Pedro e o Ricardo Michael os dois Pedro e o Ricardo não estão Eudes Eudes tá aqui Antônio Marcos tá aqui Elane não tá Diego Carlos e Antônio Marcos Antônio Marcos tá só o Antônio Marcos beleza e a presença de ontem professor que a gente tava na aula a presença de ontem eu vou receber da coordenadora ela já me mandou amanhã quando se alguém for ver aqui já vai estar já preenchido quem foi lá tá vou alimentar isso aqui vocês vocês fiquem ligados confiram confiram aí nas próximas aulas vai aparecer aqui as próximas aulas e aí vocês vão vendo aqui que vai vai estar preenchido aqui a presença de vocês aqui porque vocês foram lá no dia tá beleza beleza confia aí confia aí vocês querem saber ainda qual é a data do termo do curso deixa eu falar eu acho que é dia 25 é dia 25 então beleza então já já sabem aí um abraço a todos galera um bom dia e até amanhã amanhã lá mas estarei aqui e a gravação estará disponibilizada para vocês verem aí também tá bom até amanhã até mais tchau até mais tchau 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 tchau